Fala galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos Bem-vindos a mais um vídeo, Lost Streak, vamos lá, Eternal The Six e Holy Metal aqui pro nosso bonecão Lost Streak 23, meu baralho do céu, o negócio tá ficando intenso O objetivo aqui, meu caramba, o objetivo aqui da vez é eu simplesmente chegar no Streak 50, tá? O objetivo inicial era chegar no Streak 20 Quando a gente passou do 20, eu tô colocando a meta aqui pra mim de 50 E aí é isso aí, João, vambora Não é fácil, já diria o poeta Legal Ah, o cara se matou no fogo, filho da puta Eu queria que ele estourasse aqui a pedra marcada pra mim Telepathy for Dummies Ótimo item Proleta Eu não vou estragar isso aqui agora, pelo menos Cuidado Eu vou guardar a bomba pra gente poder utilizar no boss Vai que me sai um haunt Você tá doido Tá um haunt aqui pra mim, eu vou ficar deprimidíssimo, cara E as bombas, evidentemente, vão me ajudar muito no haunt, tá? Só que, ainda assim, eu particularmente... What? Acabei de jutar essa sala, irmão? Eu particularmente acho que o haunt, ele... Ele é um boss muito difícil E... é isso 15 centavos Cara, no run passada nós colocamos muito dinheiro ali em cima, né? Beleza Holy crap Thank you, Lord Thank you Beleza Eu quero voltar Do dia aqui Que jogo ruim, não é mesmo? Ai, meu Deus Vambora, galera Pegar aqui só pra não dar urticar em vocês E é isso Teremos que seguir, velho Ah, por enquanto eu não vou nessa sala gigante Tentar apeitar uma sala um pouquinho menor Mais negócio Ao menos eu começo aqui com o Tears E só, né, na real Caracas, o andar inteiro pra pegar um itenzinho Nem mesmo a loja pode me salvar Bacana que eu já tenho aqui a chave Talvez eu tenha falhado no aspecto Talvez eu devesse ter voltado na sala de penitência, né? Bom, tô aqui pra isso mesmo Decepcionar as pessoas Boa Ai, Fitter Shot Vou rolar Claramente o jogo deu aquela trolladinha Ha, ha, ha Vocês também, galera Cara Como esse itenzão aqui vai ajudar a gente nesse early game, viu? Como esse itenzão vai dar aquela... Aquela auxiliada Bora Sala dourada Cadê você? Se eu ignorar o pacto agora Como que vai ficar? Será que eu vou ter a chance De buscar Jesus? Range Mais luck Ah, não vai rolar, né? Porque eu já... Eu já peguei o pacto, na realidade Tô viajando nas ideias De boa na lagoa Se eu não tivesse gasto, né? HPs pra poder fazer a festa no pacto Aí sim a gente teria a possibilidade Não foi o caso Ah, que droga Mas tudo bem Vamos lá Sala dourada Tá me esperando Não sei se eu vou entrar na loja nesse andar aqui Ah, na verdade eu vou, né? Não tenho o que perder, na real Vai ser uma chave Hum, diplopia Legal Aí dá uso pra diplopia, tá? Vamos dar uma olhada aqui Vou rolar Pushing bag Cara O outro item Ele era melhor do que pushing bag Pra ser sincero A gente tá bem Let's go O outro itemzinho O little dump lá Ele absorve um Um hit pra mim, né, cara? Pushing bag Ele até atrai A atenção dos inimigos Mas Não sei se foi a melhor alternativa Eu vou deixar aquele baú de pedra lá atrás Tranquilamente E vambora Tranquilamente Tchau Curso do Labyrinth Eu poderia usar a Hermit ali direto, mas o banho está muito pequenininho. Eu vou pegar só por conta do Owl Crap, esse item aqui para a gente simplesmente não serve, mas eu vou pegar pelo Owl Crap, vambora. Nossa, fodeu. Que delícia, que delícia, boys. 20 e 20. Perco ali um pouquinho do meu damage, quase nada. Oh my gosh. Que delícia, vambora. Que delícia. Dois itenzões. Por sala dourada agora. Caras indo no Owl Crap. No Owl Crap não, no Pushing Bag. Um ótimo... Assim, é um item muito legal de se ter, tá? Tomei ainda mal, é que o outro realmente seria melhor. Pô, o 20 e 20, ele teve um nerf um tempo atrás. Realmente você coletava ele e não tinha consequências, né? Agora você tem um revés ali, você perde um pouquinho... É... Você perde um pouquinho do teu damage, o que é um problema. É isso, né? Ele foi nerfado, mas ele continuou muito bom. Mas é porque antes ele era muito melhor. Consegue me entender? A recompensa mais vagabundinha aqui, hein? Um centavo. Cara, dura que a loja... A loja continua muito bem, né? Na verdade, ou... Talvez eu... Ahn... Ok... Deixa aqui por enquanto. Não serviu de nada. Só me deu mais uma luta. Fala Dourada ainda não achamos. Tamo bem. Tamo bem-pro, cara. Não pega em люди. Vamos lá... Tamo. Tô... Tô... Tem sugestão aqui, tá? e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mais um tirzinho aqui para coleção damage ele segue bem baixinho né por conta do 20 20 era que a gente já incluímos agora a pouco esse cara aqui by the way eu devo dar uma grana lá lá o e aí e aí e aí e aí e aí e aí like bem que que ganho conheço que o gordinho né Não é pena que eu não tenho um corpo. Ficou... Estrutura Willismar da vida real. Uma barriguinha de pai de família, sabe qual é? What? O que que eu botei aqui? Balzinho comum, galera, não me serve, tá? Vambora. Partiu o boss. A procura do damage. Pra eu ficar tranquilo aqui agora, eu vou precisar voltar pros meus 3.8 damage. Ah, que não, tá fácil, tá? Vou pegar um de dano liso aqui. Tem um Perthrow que é maneiro, se tiver um Paco eu vou usar ele. Vambora, sai de perto de mim que você vai me arrebentar ainda, cara. Uh! Holy crap! Tá difícil pra caramba a luta. Uh, damage luck, gosto. Bom, agora sim voltamos a estaca zero do dano. É, e é isso. Vou segurar a Perthrow ainda, tá? Pensando no Pacto e vamos nessa. Pô, quase enfartei, confesso pra vocês. Eu tive um sentimento de quase morte aqui. hou! A 끼! Vou perguntar os cais, depois disse. P Time 3 Pai! Pai! Quase, com é Nam Aproveitei tanto para você, minha cara. Aqui, né? É uma default. Não, Mizu vai que é um 5. 3. 2 de dano no olho esquerdo. Tá tranquilo. Tamo de boa, galera. Galerinha atrás do pushing bag. Coitado do bichinho, né? 1 de dano no olho esquerdo. 1 de dano no olho esquerdo. Caracas, muito bom. Joker. Ah, na real. Preciso segurar a Perkfro. Ah... Preciso carregar a Joker, né? Essa é a pegada. Vambora. Ups. Cara, é muito ruim, velho. Você ter que lutar aberta ou arena por conta de um baú comum é triste demais. Preciso de luck. Tamo faltando um move speedzinho. E aí? O que é isso? Burf, bora. Damagezinho, maroto. 4.93. Vamos lá, Pertron. Hora de brilhar. Bora. A Devil, ela fica completamente obsoleta a partir de agora. Que delícia, né, velho? Holy crap. E eu tenho uma garantia de fazer a festa pelo resto dos meus andares. Interessante aqui a água. Opa, nice. Interessante aqui agora, galera. É que eu... Cara, no Putin, velho. Igual um psicopata, velho. Interessante aqui agora... Segura. Ai. Cara, vou confessar pra vocês. Eu tô achando que o Putin pega e tá me atrapalhando. Eu não tô conseguindo administrar os inimigos, velho. Mas tudo bem. Vambora. Vambora. O interessante é que agora é que eu posso simplesmente ficar trans... Não vai acontecer agora nesse andar, né? Mas eu posso ficar transitando ali no... 14 minutos. Boa. Posso ficar transitando. Posso puxar aqui. No pacto e afins. Não jurei que eu tinha visto a moeda verde. Não, 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 não. Pacto's remote. Dá pra brincar com isso aqui mais tarde, hein? Eu vou no pacto, vejo o que tem lá, volto. Então, essa transitação aí vai ser bem legal. Você tem ult pra gente, vai doer. Não, 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 não. Feliz game. Ah, quero. Ai, tô de boa, mano. Tá maluco, tio? O cara cuspiu 55 tiros ali em mim de... De home in tears. Tá louco. Esquece o transitar ali no pacto, tá? Outro? Não sei que realmente me apareça ali um negócio assim. Um outro teleporte, saca? Por enquanto o negócio tá difícil aqui pro meu lado. Eu vou de Fire Rate Up aqui. Vambora. Da loja. Tá louca, né? Tá. Vou notar o máximo que eu conseguir, o resto a gente joga na máquina. Vinte e sete, eu vou ter cinco jogadas. Virtual. É, como agora acabou, né, a minha onda de roubar a machine. A machine não, né? Tem tanto tempo que eu não faço que eu esqueço o nome. O Boss Rush. Acabou com a minha graça lindamente, by the way. Olha o que é o remote. Jogo ruim. Jogo ruim. Nossa, que itens. Bom, Nancy Bombs. Ok. A única coisa que eu preciso aqui agora é que tenha inimigos naquela sala, né? Se não, eu vou chegar no pacto. É, se bem que eu tô com a Pirtual, mas... Isso ai, super. Eu travei laughs. Agora sim, vamos lá. Moi, moi. Ai, zана! Cara, tem que ser um negócio assim Fora de curva O que não aconteceu Então Rabo do gato Ficou de rabo do gato E vamos nessa Eu vou subir dessa vez, o que é muito bom Ai, cara Eu não tenho Eu não tenho força o suficiente pra poder lutar Mas o item ali era muito bom, galera E agora, José? Eu até queria, só não vai rolar Vambora Fora de curva Não sei quanta vida eu tenho Interessante Não sei se você tem Ai, 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 caralho, que barulheira, que coisa estranha, que medo Ah, o pushing bag Ah, tá, a barulheira, inclusive, foi por conta do pushing bag, né O pessoal ficou atacando ele lá na frente What? Que delícia, cara Esse aqui foi bom, hein, velho Dubs fireball, ok Cara, vou rolar aqui Vou pegar Eu gosto desse item, vai Vamos embora Ai, caramba, galera Tá me indo bem, velho O que eu tenho aqui, damage, por favor Você pode ter tudo 4 de dano, galera Sai correndo da sala Olha como é importante esse lance sai correndo, né Tu encosta ali, no baúzinho Agora eu tava morto E a última coisa que eu quero dentro desse game é estar morto E a última coisa que eu quero dentro desse game é estar morto o cara aí uma luta que não vale a pena ser lutada se você olhar bem não tenho mais caminhos ali para o outro lado né então mesmo que eu vou lá e venço os caras vou lá e bato em dois bosses eu teria no máximo um baúzinho de recompensa é pouco e logo eu vou embora não que esteja impactando em alguma coisa agora era da real né vamos ver eu É o Gapu, é o Gapu. O Gapu, é o Gapu, é o Gapu. O Gapu, eu vi dentro do baú. O Gapu, é o Gapu. O Gapu, é o Gapu. O Gapu. O Gapu, é 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 o Gapu. O Gapu. O Gapu. O Gapu. O Gapu. aqui que eu tô falando, velho. Esse é o nível de run que a gente procura. Oh, meu Deus! Mais Aishor worth, caracas. Como as coisas mudam, meu parceiro. Pô, esse knockbackzinho tá rajada. Vou pegar esse aqui só de zoas. Esse aqui é ruim demais, credo. Beleza? Por que que eu peguei isso aqui? Você tá se perguntando, né? Como eu tô com o Homem in Tears... Como eu tô com o Homem in Tears, tanto faça, galera. Pra que direção que eu vou atirar? A minha foice vai chegar até o inimigo, que é o que eu tô precisando por enquanto. Meu Deus. Que surra. Delicioso! O Rotten Tomatoes, ele é muito bom, né? Ele é mais interessante early game do que late game, mas ainda assim é um item muito bom. Supercovoação, é... Pra quem usa Corações Vermelhos funciona muito bem, não é o caso. Pô, a única palha aqui dessa história é que eu vou ter... Só uma sala pra poder experimentar minha build. Tá ótimo, galera. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esquece de deixar aquele likezão maroto pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Grandíssimo abraço pra geral. Valeu, falou, fui.